Olá! Todos os anos, no mês de janeiro, professores e músicos do mundo inteiro vêm à Brasília para o curso de verão da Escola de Música. Entre as atividades que o curso oferece, está a formação de orquestras comandadas pelo maestro e clarinetista Manuel de Carvalho. O clima de euforia da apresentação no Teatro Nacional de Brasília é garantido pelo repertório clássico das orquestras de jazz dos anos 30 e 40 ou pelos ritmos brasileiros dançantes, que ganham novos arranjos. Fiquem agora com o maestro Manuel de Carvalho e as orquestras do 27º curso de verão da Escola de Música de Brasília. Música de Brasília 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 Amém. 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 Você está vendo no programa Talentos uma apresentação das orquestras do 27º Curso de Verão da Escola de Música de Brasília. A apresentação foi gravada na Sala Vila Loupos, do Teatro Nacional de Brasília. Na maioria das vezes o repertório é um repertório que vocês mesmos sabem que é um repertório dançante, né? E é tanto que acontecia nos anos 40, 50, aqueles grandes hotéis, aqueles sagões de hotéis, sempre tinham aquelas apresentações das big bands, com bares, com festas, comemorações. E uma das coisas que eu passo para a turma, os estudantes, é pensar nessa emoção que a música transmite. Não ficar só chegar ali, pegar o instrumento e tocar como se fosse uma coisa parada, uma coisa muito formal. Eu comento com ele, vocês têm que realmente tocar pensando que vocês estão numa festa, brincando, participando da festa. Não só tocar, mas também vocês têm que estar dançando. Música de Brasília 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 Música 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 O programa Talentes está de volta com o maestro pernambucano Manuel de Carvalho e as orquestras do 27º curso de verão da Escola de Música de Brasília. Música 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 Assista agora Assista agora a parte final da apresentação das orquestras do curso de verão da Escola de Música de Brasília Música 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 Música